A Força Tarefa de Segurança Pública deflagrou a Operação Mula Preta no estado do Pará. Um homem de 47 anos, natural de Itabirinha, aqui no leste de Minas, e que estava foragido da Justiça, foi preso na cidade de Breu Branco. Foi uma ação da operação. O repórter Miguel Brás, ao vivo, comenta este caso. Miguel, boa noite pra você. Esse homem estava na lista da Difusão Vermelha. Explica pra gente o que significa isso. Boa noite. Ei, Saulo, boa noite pra você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Olha só, a Difusão Vermelha se dá ao nome de um alerta internacional que permite às forças de segurança policiais, as forças policiais, a compartilharem informações relacionadas a um determinado crime. E são 190 países que fazem parte da Interpol, que é a Organização Internacional de Polícia Criminal. A Difusão Vermelha representa a possibilidade de prisão da pessoa que se encontra em país estrangeiro e que contra ela há um mandado de prisão. E que após todos os procedimentos, a pessoa é extraditada ao país onde o crime ocorreu para o cumprimento da pena. Mas, neste caso, a Polícia Federal informou que o nome de Paulo Henrique de Souza, de 47 anos, foi incluído na relação da Interpol porque havia indícios de que ele poderia estar fora do Brasil. Portanto, Saulo, esta operação Mula Preta foi realizada nesta quinta-feira na cidade de Breu Branco, um município que fica cerca de 2.700 quilômetros de Governador Valadares. De acordo com a Polícia Federal, Paulo Henrique estava foragido desde outubro de 2017. Ele é acusado dos crimes de corrupção, de fraude em licitação, também de integrar a uma organização criminosa e de homicídio. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e posse ilegal de armas de fogo e munições. E contra ele, de acordo com a polícia, pesavam quatro mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal e Estadual. A Operação Mula Preta, coordenada pela Polícia Federal, contou com o apoio da FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares, a FICO do Estado do Amapá e a Polícia Civil do Estado do Pará. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado por enquanto. No próximo bloco a gente conversa mais.